Hoje é quinta-feira, 4 de julho. Estamos na 27ª semana do ano. A estação é inverno, a lua é minguante e o signo é de câncer. Hoje comemora-se o Dia Internacional do Cooperativismo, Independência dos Estados Unidos e Dia do Operador de Telemarketing. O dia 4 de julho na história. Em 1776, os Estados Unidos conquistaram sua independência. Em 1948, morreu o escritor José Bento Monteiro Lobato. Em 1898, Santos Dumont voou em Paris, no Balão Brasil. Em 1904, o Canal do Panamá começou a ser construído com o objetivo de ligar os oceanos Atlântico e Pacífico na América Central. Em 1954, a Alemanha Ocidental ganhou a Copa do Mundo da Suíça ao derrotar a seleção da Hungria favorita por 3 a 2. Em 1994, o jogador Leonardo foi expulso da partida entre Brasil e Estados Unidos na Copa do Mundo dos Estados Unidos, depois de acertar um adversário com uma cotovelada. Frase do dia, a necessidade é a mãe de toda invenção. Platão. Obrigado. Obrigado.